Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou Lázaro Ramon e essa gravação foi feita para te ajudar a relaxar profundamente e liberar emoções negativas, situações que podem estar bloqueando ou travando a sua vida emocional de alguma maneira. Se você gostaria de receber diariamente novos conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma ótima prática para todos. Comece deitando-se confortavelmente. Um local da sua preferência, onde você não vai ser incomodado pelos próximos minutos. Deite-se de barriga para cima, com as palmas das mãos abertas, voltadas ao teto. Afaste um pouco os seus pés e as suas mãos. Sinta o peso do seu corpo sobre a superfície onde está e vá se concentrando nessa sensação. Procurando sentir o peso do seu corpo na posição em que está. Permita-se relaxar completamente. Para aprofundar o seu relaxamento, focalize-se na sua respiração. Inale, contando até 3 e exale, contando até 6. Inale, 1, 2, 3. E exale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inale, 1, 2, 3. Exale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora permita que a sua atenção repouse na sua respiração enquanto ela volta ao ritmo natural. Deixe-se encontrar um ritmo bem confortável e tranquilo. Você pode nesse momento ou em qualquer momento encontrar um lugar de repouso no interior da sua mente e do seu corpo. Há um lugar de serenidade e paz. Você pode criar esse lugar ou visitá-lo. Para chegar até esse ponto muito especial, eu vou contar de 10 a 1. A cada número, permita-se ir mais fundo nesse estado de relaxamento e paz. Diz, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, 4, 3, 2, 1. Agora que você se encontra nesse lugar de paz e tranquilidade, procure primeiro perceber como ele é. É um lugar que você conhece ou um novo ambiente? O que tem nesse lugar que chama a sua atenção e que te traz segurança e conforto para ter escolhido como seu lugar de paz? Nesse lugar, você encontra um ambiente adequado para se sentar ou se deitar muito confortavelmente e relaxar o seu corpo. Você relaxa os seus pés sem nenhuma dificuldade. Relaxa as suas pernas. Relaxa o quadril, a lombar e as costas. Relaxa o quadril, o abdômen e o peito, os braços, os ombros, o pescoço e a cabeça. Relaxa o quadril, você se conecta à energia positiva e pacífica desse lugar. Relaxa o quadril, você se conecta ao seu lugar, que penetra até as camadas mais profundas do seu corpo e da sua mente. Quando você atinge um nível de paz e segurança muito intenso, você está pronto para passar por um processo de cura das suas emoções. Esse processo é muito simples, envolve apenas a liberação, consciente ou não, dessas emoções. Basta que você expresse o desejo de que as suas emoções sejam equilibradas e curadas. Nesse lugar, uma solução ou uma maneira para liberar essas emoções se manifestará a partir do seu subconsciente. Pode ser que uma pessoa muito importante, que você considera como uma referência ou que você confia muito, apareça para ajudar no seu processo de cura. Pode ser que uma luz poderosa envolva o seu corpo completamente e comece a dissipar todas essas dores emocionais. Não é preciso se recordar das memórias que causaram essas dores. Você pode sentir essas memórias como as folhas secas de uma árvore, uma árvore que está nesse lugar e aos poucos elas vão caindo. Você pode recolher as folhas secas e levar para um lugar onde possa deixá-las ir. Pode soltá-las ao vento para que o vento as leve para longe. Caso alguém importante apareça para te ajudar, ouça o que essa pessoa tem a dizer sobre a sua situação. Pergunte como posso curar minhas emoções e liberar todas as dores que há dentro do meu coração, para me sentir bem, para me sentir livre, para me apropriar da minha própria vida e viver muito melhor. Ouça a resposta no seu coração e mesmo que não hajam palavras nítidas, confie que a mudança está acontecendo. As vezes tudo o que você vai precisar é um abraço, é liberar um perdão para alguém em especial. Se existe alguém que você deseja perdoar ou que você precisa deixar ir em sua vida, peça o apoio dessa pessoa ou do divino para te ajudar a fazer isso agora. As vezes liberar o perdão ou deixar ir envolve um esforço consciente. Evoque essa força em você, a sua própria maneira e no seu próprio tempo. Deixe ir tudo o que precisa ser liberado. A pessoa que está com você irá te acolher amorosamente. Com um amor incondicional, sempre. Agora, encontre um local para descansar nesse espaço da sua mente. Deite-se confortavelmente. Volte a absorver a energia pura e amorosa que está à sua volta. Permita que esse amor profundo preencha os lugares deixados por todas as dores e mágoas emocionais que você conseguiu liberar. Deixe que o seu coração se encha disso, desse amor e dessa luz. E no seu próprio tempo, vá sentindo outra vez o seu corpo. E caso ainda esteja acordado, você pode começar a retornar. De outra maneira, pode entrar num sono profundo e restaurador que vai consolidar todos os seus aprendizados e o seu processo de cura. De outra maneira, faça o que for melhor para você agora. Enquanto eu conto, cinco, quatro, três, dois, um. Nesse momento, eu me despeço aqui. Eu desejo que você fique em paz e espero encontrá-lo em sua próxima meditação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.